Palmas para os nossos astros! Vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece. Obrigado a todos vocês por estarem conosco aqui essa noite. Vocês são muito... Muito legal a gente compartilhar esse momento com todos vocês, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Seu nome mesmo? Daniel. Daniel. Daniel, você é muito simpática, viu? Obrigada. Tá. O que foi, Daniel? Nada. Você veio com quem aqui? Com ele. Ah, legal. Bem-vinda, viu? Já tinha sido hipnotizada? Não. Tá gostando do show? Tô. Do show, é. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Garnier. Não. Ah, não? Só descruza as pernas aqui, seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado, viu? Obrigado a você. Você tá meio incomodada, né? Você só veio com ele? Com a amiga. Cadê a sua amiga? Tá lá do outro lado. Ah, tá lá. Mas ela é simpática, Leandro. Muito. Obrigado pela presença, tá? Obrigada. A gente já conversa já, já, tá? Seu nome? Vitória. Vitória. Você veio com quem? Com a minha namorada e com a minha amiga. Cadê a namorada? Ah, legal. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Sábado. Eita. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Tá vazando aí. Tá vazando. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. O que é? Antes do sábado não tem aquele negócio lá, não sei o que, esse bebê? O que é? O que é? O que é? O que é? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Sábado. Tá certo. E domingo? Ah, não. Domingo, segunda, terça, tá certo. Domingo vem primeiro, não é? Vem primeiro, é. E antes do sábado é o quê? Tá bom. Continuar aqui conhecendo as pessoas, tudo bem? Boa. Seu nome? Álvaro. Álvaro, é a primeira vez no show? É. Tá gostando? Nossa, tô. É bom, né, o show? Bom. Ah, cheiroso. Muito prazer, Álvaro. Você veio com quem? É a minha família. Ah, sua família. Cadê sua família aqui? É lindo. Legal. Obrigado por ter vindo, viu, Álvaro? Nossa. Cheiro bom, copa. É gostoso esse perfume, né? Gostou. Mas, assim, eu vou te dar uma dica. Quantos anos você tem? Eu tenho 18. 18 anos. Você sabe que, assim, se passar esse perfume e sair na rua, você sabe que o pessoal vai ficar te perguntando, né? Nossa, e qual que é a marca? Eu vou te passar depois, tá bom? Tá bom. Obrigado. Só largar a minha mão. Tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Lia. Lia. Tá gostando, Lia? Tô. Vem com quem, Lia? Vim com a minha noiva. Cadê a Lia? Lá, tá até filmando. Show de bola. Legal. Deixa eu perguntar quantos dedos você tem em cada mão. Dez. Não, em cada, né? É, dez em cada, dá vinte. É. Então, faz assim com as mãos. Você falou que você tem cinco mais cinco, né? Dá dez. É isso? Isso. Conta pra gente, então, Lia. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Tá mais dez? Dez. Dez. Depois de quem? Depois do dez. Dez. Dez, é esse que é o dez. Não, você contou dez aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Onze. Mas você falou que era... Onze, tem? Qual que é o seu nome? Roselaine. Roselaine, você viu que interessante isso? Eu vi. Interessante, né? Tudo bem? Tá gostando do show? Vem com quem, Roselaine? Vim com a minha irmã. Cadê a irmã? Tá ali. Ah, que legal. Tem coisa errada aqui, né, Roselaine? Tem. Tem. O que que tá errado? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito, nove, dez. É, bete. Entendeu? É, bete. Tá faltando um. É, porque você tem onze dedos, tá errado. Você tem onze, ela tem dez dedos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, o bete. Não existe, bete, nove, dez, é oito? É bete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito, nove, dez. Aí dá dez, ó lá. Mas existe bete? Que nem a Branca de Neve, sabe a Branca de Neve? Que tinha aqueles anõezinhos? É. Quantos anõezinhos tinha a Branca de Neve? Oito. Oito nasceu um. Bete. Na bete. O seu oito nasceu. Não, nasceu, faz tempo a fábula, né? É, a história é longa. É bete. Não, nasceu, 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 nasceu. Não, nasceu, nasceu. Aprende aonde? Na escolinha. Na escolinha. Ah, não. Ah, não. O bete é a noite, velho. Quem que tá pagando? Fala pra quem tá pagando aí. É você que tá esquecendo. Você tem onze dedos. É que nem o James Bond. O James Bond. O meu bete. Não é? Zero, zero bete. Zero, zero bete. Ah! 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 DJ My Life. Meu nome? Sim. Sim? Sim. 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 Não, seu nome? Sim. Sim. O nome é sim também. Você veio com quem aqui? Com a sua família? Sim. Tá gostando do show? Sim. Ah, legal. Quer voltar lá pro seu lugar? Sim. Ah, quer. Então é uma bosta. É. Já tinha vindo antes? Sim. Ah! É a primeira vez. Você veio com quem? Sim. Olha só. É. Quem veio com ela? Levanta a mão. Ah, ali o pessoal ali. Vocês são parentes dela? Sim. É, são parentes. Ah, legal. São seus irmãos? Sim. Sim. Seu namorado? Sim. Ah, seu cunhado. Sim. Tudo bem? E o seu nome? Parapapã? É Parapapã. Aham? É Parapapã. E seu sobrenome? Pampã. Ah, tá. Ah, sério? É composto. É composto, tá. Não, não. Você veio com quem em Paparaná? Namorado, irmã e amigas. Legal. Puta, bem-vindos, tá? É a primeira vez no show? É. É. Você é meio conhecida nas redes sociais, não é? É. É Parapapã. Ah, é? Qual que é o arroba? Arroba o quê? É do Instagram. Arroba Ufa Parapapã. Ufa? Legal. Interessante. Por que Ufa? Eu não entendi. É que não tinha como colocar só Parapapã. Ah, não tinha. Já tinha alguém quando... Já tinha. Já tinha, tá. Aí tem Ufa. É, o seu primeiro nome qual que é? Parapapã. E o sobrenome o pessoal sabe, né? Pampã. Olha lá, o pessoal te conhece. Eu te conheci. Nossa. É legal. Vamos tirar uma foto, né? Pra gente registrar, né? Você marca a gente? Você marca a gente? Pra gente ficar conhecido. Todo mundo te conhece. Já conhecia, né? É, peraí. Deixa eu... Vamos lá. Tirar uma foto com a Pampara. Puta, errei aqui. Nem todo mundo segue a gente. Não sei nem o que eu fiz aqui. Peraí. Errei. Aí. Foto. Foto. Aí, foto. Vou te mandar. Você marca a gente, tá? Você marca pra dar uma moral. É, uma moral. Eu trouxe aqui, ó, gente. Um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É bom, né? Nossa. Cheiro bom demais. É bom, né? Olha só. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto, vocês voltam naquele estado de hipnose gostoso. É bom, né? Pum. 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 Você viu, né? É gostoso esse pó, né? Sim. Sim, né? Pum. 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 Toda vez? Tudo bem? Vamos lá. Pum. 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 Vinho, tá sendo vendido lá! Pum. Puh. Pum. Pum. Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Abre a mão. Eu jogo pó na sua mão. Você está cheio de pó hipnótico. Esse pó, se você joga no rosto, você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe, tá? Isso aqui manda. Uma salva de palmas.